Marília Campos é a candidata de contagem, deputada hoje e vai ser deputada de novo. Eu tenho visitado muito com ela as ruas de contagem, as feiras, as praças. Por que o povo gosta tanto da Marília? Porque ela fez muito, saneamento básico, escola, saúde, tratou bem os servidores públicos, foi um exemplo de prefeita. O povo morre de saudades da Marília. É um carinho com ela muito especial. Ora, eu peço a vocês, portanto, que confirmem a Marília como deputada estadual. E eu, como colega dela na Assembleia Legislativa, tenho a dizer que ela é uma lioa para defender contagem, viu? E também para defender as mulheres. São duas bandeiras que a Marília não desgruda dela, dentre tantas outras. Agora, pessoal, eu combinei com a Marília, ela fica de deputada estadual e eu agora vou para deputado federal. Mas vou também com o compromisso de estar ajudando contagem. O compromisso não apenas de verbas, mas das políticas sociais, do respaldo político. Então, eu estou indo junto com a Marília. Marília fica em Belo Horizonte, eu vou para Brasília, mas é uma dobradinha de trabalho que eu tenho certeza vai dar muitos frutos para a cidade. Então, companheiros e companheiros de contagem, eu peço o voto também para mim. O candidato da Marília Campos, a federal. Rogério Correia, 13,13. E a Marília, você já sabe, é 13,900. Sempre na luta. Legenda Adriana Zanotto